Jesus Cristo Um decreto assinado, prescrito pra morrer Uma ordem do palácio, autorizado por Pilatos De que forma iria ser? Mandou fabricar os cravos, puro aço agulhado Pra as mãos do mestre ferir Uma coroa de espinhos, pra rasgar vasos sanguinhos Ordenou fazer ali Deu uma ordem ao carpinteiro Molde hoje o madeiro Para o criminoso usar Ele vai ser humilhado Os soldados açoitados Lhe ferindo até sangrar Pilatos também ordenou O madeiro que cortou Faça em forma de cruz Por ele será levado Ou se vai ser torturado O Filho de Deus, Jesus Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou chamar Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa o povo que vão lhe falar Eu que foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses te condenar Vai até quem fundiu os tracos Diz a eles que eu perdoo E quem tem seu ar Coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo perdurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou chamar Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa o povo que vão lhe falar Eu que foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses te condenar Vai até quem fundiu os tracos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo perdurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Quero salvar sua alma Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Quero salvar sua alma Quero salvar sua alma Quero salvar sua alma E o meu perdão Quero salvar sua alma